Música Eaja.net, a Jamaica Brasileira E ai galera, mais um vídeo no canal, estamos aqui no evento, o 8º ETL, maior encontro de trilheiros do estado de São Paulo Meu pai vai andar e vai participar, vamos pegar a moto dele aqui que é uma Lander Estava engatada Vamos dar uma volta Vamos lá Vamos gastar a gasolina do meu pai Agora está gravando, já dei uma volta Agora já conheço a motoca O pessoal deve estar achando estranho, eu estou com o capacete normal Mas da hora Show Vamos fazer uma trilhinha aqui Quem sabe na próxima a gente participe Tudo é válido Meu pai está ali Está se trocando, ele vai correr Da hora Olha as motoca aí Show Essa moto é da hora Ai gente, ai um buraco aqui Da hora Várias motoca Show Eu vou gravar tudo para vocês aí Aguardem Da hora galera Olha o menininho ali Show Muita moto, muito carro Daqui a pouco vai chegar mais Tem uma galera que está atrasada A gente dormiu aqui em Eldorado Para a gente chegar cedo aqui Porque é longe da minha casa Acho que é quase uns 300km Show A moto está redondinha Pode estar a semana inteira mexendo nela Depois que ele comprou Vai ser a primeira vez que ele vai andar nela Show 4,65 Sempre Para quem não sabe Meu pai já andava de motocross Há muito tempo Desde antes de eu nascer Aí Ninguém está entendendo nada É Bem antes de eu nascer Então Foi do motocross Que nasceu A vontade O amor por motos Por duas rodas E graças Estou muito feliz Hoje por estar aqui Voltando às origens Quem sabe na próxima A gente vai pilotando Participando do evento Olha lá pessoal Treinando um pouco Da hora Isso aí galera Tamo junto É nóis